Música Samuel e Carlos Professor em live Entretenimento Eu vou manter na Perespeto bateva aqui e voltou E voltou O bateva a relação que voltou E voltou E respeito bateva aqui e voltou E voltou E voltou Uhurmaninho kamantuna Umantariwevakuera E cala e kwa kipimela ká Vale a pena o malão Per confiança mi niñu Pateva yo tse kua Pohala liso O malaná, o malaná Paz a estúdio, ta canfé 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 Eu vou morrer na Proquevita orarrua Proquevita orarrua Proquevita orarrua Oma que ela ouve orarrua aca Ah, ah, eh, ah Hum, hum, hum Guijochea Pio covelar Confianza a miminho No te vai o cejua Ojalá lezo malana Hum, hum, hum Desconfianza a miminho No te vai o cejua Ojalá lezo malana Hum, hum, hum Hum, hum, hum Sim orate É entrulli na gula Hum, hum, hum Hum, hum Hert Jonny, é Hum, hum Hum, hum Hú, hum Ah, 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 ah Eh, eh, eh Be confiança, mi ninho Bate vai o te rua Ojalá lenzo, malana, malana Be confiança, mi ninho Bate vai o te rua Ojalá lenzo, malana, malana Be confiança, mi ninho Bate vai o te rua Ojalá lenzo, malana Be confiança, mi ninho Bate vai o te rua Ojalá lenzo, malana Ojalá lenzo, malana